nada daqui não só sua alma junto comigo seu velho isso mesmo pô, olha que que tem essa humildade tudo tua e tu vai muito pro seu né baixa essa bola com essa marra ai que marra que você tem porra nenhuma ô firmosa eu sou firmosa, tem 14 anos e quer falar o que comigo? tocando 3 por dia com essa voz ai de merda ai firmosa o cara ta com o cara o cara ta te junto com a voz já, pega a puta puta que pariu a gente fica tocando 3 por dia o cara nasce com a voz de uma loli uma voz de loli puta merda ai cara aí é foda em mano pode sair vei, vocês já ta sem argumento aqui, pode ir embora mano pra pegar teu carrinho, mete o pé cara tá parado aqui porque ta sem argumento mete o pé cara, mete o pé mete o pé, mete o pé o salão do jogo é porque não aguentou a pressão mete o pé mete o pé mano mete o pé roleta pai, roleta 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 aí pai mano vai pro reto mano tu tá no web e facinho vai formar morador vai formar morador vai formar o cara desse pai pra pista vai formar morador vai formar morador vai formar puta que pariu arrependimento de quem te recrutar hein velho você tá louco você acha que você é igual você é capacho da tua faca aí? vai formar morador vai eu cuzão tem uma bosta o dinheiro que eu tenho na conta você não tem não me diga quem liga pra tu pelo teu dinheiro cara bora ali na garagem e vou te mostrar meus carros que liga tá legal comprou o cartãozinho do pai dele que ele tem nem idade pra ter cartão carai moleque mano você já tá sem argumento tá rindo de nervoso aí cara de nervoso você não coloca o videozinho no status e de depressão não já viu alguém tremer aqui pra velho tu foi humilhado no joguinho e não coloca de videozinho e depressão no status nossa isso mesmo é isso mesmo pai seus muito contato que você não tem tô deprê tô deprê agora pode colocar aí pode colocar certo aí tô deprê tô deprê porque eu chamei o Kid pra trocação lá fora correu ele tomar uma fala na cara isso mesmo olha lá olha lá a menininha lá foi embora mano mano para de reclamar para de roncar aqui cara olha lá menininha menininha começou a xingar porque não tem mais argumento hein começou a xingar porque não tem mais argumento mano tu perdeu o argumento cara aceita e mete o pé mano olha isso tá usando emotes no jogo pô cês não tava vendo não até menininha foi lá embora lá mano pra pegar vocês lá no meio da rua vai lá velho vai com essa menininha então já que cê quer vem gadeando aqui já é de preto da hora que esse andarilho medindo o cachorro e ali na pista vão me dar uma bala na cara de si ai pt vai deixar de chamar assim pt ai obrigado eu sou eu sou mendigo tô jogando aqui debaixo da ponte esse coaxinho no lixão toma cuidado pra na hora que eu te dar um tiro se eu preciso crachar aí na vida rola pior que cracha pior que cracha não consigo nem clicar não consigo nem clicar quando alguém tá ligado não consigo nem clicar não é meu Deus do céu tá jogando tudo no mínimo agora tu tá melhor cara tá jogando tudo no mínimo tá jogando tudo no mínimo é positivo viado aqui tá jogando um bugadão outro dia bugadão criou meu jogo aqui viado cê louco suave ai caralho aí ó o cara só desmerece assim viado o cara não consegue o cara não consegue vir no argumento e quer desmerecer bagulho de dinheiro mano de argumento pai eu cheguei aqui na bolsa mano tu tem 14 anos tu tem 14 anos tu não tem nada a ver mano tem 14? 14 pô sou de 2002 parceiro ah então cê tá gadeando a menina de 12 cara que vergonha pra tu ela tem cê tem quantos anos moço cara que vergonha pra tu pai pega a tela com a janela tá aí já falou pra nós poxa tá bom cara tu é mais velho que eu e tá perdendo o argumento comigo cara perdo o argumento pai mano eu tenho 15 anos cara que tá perdendo o argumento pra mim mano não precisei nem falar nada eu só te chamei pra ir ali ó só olha que é um jogo te chamei só pra pisar ali naquela sombra cê fez o que puxou a cara e correu pra dentro não quero ser humilhado no jogo não quero ser humilhado no jogo se for humilhado no jogo eu vou passar vergonha eu vou ficar com depressão eu vou ficar com depressão eu vou passar no status lá por humilhado no web jogo por um cara gente boa é zé nossa senhora mas também não tenho cura ela vaiigger no live pão ou não sou daquilo tem argumento mano tu aqui não tem argumento tá pegando o meu argumento pra falar com a tua cara mas de que? tu manda mais animado rala daqui viado tu saiu j jego rala ai bora ali cara bora ali bora ali bora ali cara lógico pô lógico eu vou ficar com medo aqui ó tremendo aqui velho Nossa tremendo demais que ele é tão rico tá andando com o carro de fraco que quer falar bagulho de carro então beleza ali é sei que bora na garagem pega teu carro lá cara eu quero ver eu vou esperar aqui nem vou atrás de tu não você acha que eu vou atrás de tu até agora esperando a roupa aí mano passa tua roupa para ela aí cara não vai ele passa uma roupa para ela aí cara quer te chamar que porra é essa mano porra que passa a roupa não eu quero ver o negócio aqui tu é famoso não quem me dera é para jogar o pai vai embora aqui que eu tô sentindo vergonhaço com você tá com a porrela tchau vai tchau andarilha o que deu completamente seu argumento cara tu ficou quieto por dois minutos é porque eu tô entrando no Instagram velho é comédia completamente seu argumento cara você é brava mesmo cara você é brava mesmo aquele pa que pô mano esse passarinho ali te mata que rocha mesmo de rocha mesmo acho que é melhor você não sentir envergonhado não chora criança não chora oi 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 oi